Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na segunda questão de um total de 10 para a prova que aconteceu para o TJ Interior, Tribunal de Justiça Interior, para a escrevente feita pela VUNESP, agora em 2015. Essa questão está na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas, para que vocês baixem a prova e tentem resolver. Agora, eu vou disponibilizar a questão na tela de vocês. Pausem o vídeo, resolvam e depois acompanhem a resolução, ok? Gostaram dessa questão? É o seguinte, vamos pegar os dados que ele deu. O que ele falou? Que as barras são três barras, né? A que mede um metro e meio, a que mede 2,4 e a que mede 3 metros. Agora, o que a gente pode fazer para facilitar aqui? Porque esse é um problema de MDC. A gente pode multiplicar tudo por 10. Se a gente multiplicar todos esses valores por 10, facilita para a gente. Então, vai ficar 1,5 vezes 10, dá 15. 2,4 vezes 10, dá 24. E 3 vezes 10, dá 30. E aí, a gente fica com números inteiros e não com vírgula, que é meio chatinho. Aí, vamos fazer o MDC. Como que a gente faz o MDC disso aqui? Qual o número? É bem parecido com o MMC. Se você está com dúvida entre MDC e MMC, clica nesse link aqui que eu explico. É bem parecido com o MMC. A gente vai fatorar os números. Só que a fatoração tem que acontecer nos três ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente fatora os números pelos números primos. A sequência está aqui. Pelo 2, dá. Daria o 30 e daria o 24. O 15, não. Porque ele é ímpar. Qual que é o próximo número primo? O 3. 3, dá? A regra de divisibilidade do 3 é a soma dos números tem que dar um múltiplo de 3. 1 mais 5, 6. Deu. 2 mais 4, 6. Deu. 3 mais 0, 3. Deu. Então, os três números são divisíveis por 3 ao mesmo tempo. Os 3 ao mesmo tempo por 3. Então, 15 por 3 dá 5. 24 por 3 dá 8. E 30 por 3 dá 10. E aí, existe mais algum número que divida os três ao mesmo tempo, atendendo essa condição aqui? Não existe. Então, a gente vai ter 3 barras, ou melhor, 5 pedaços dessa barra com esse tamanho aqui. 8 pedaços com a barra desse tamanho. E 10 pedaços com a barra desse tamanho. Num total de quantos pedaços? 5 mais 8. Mais 10. É igual a 23. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou que... Qual a quantidade... O número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos. Então, a gente tem um total de 23 pedaços. Se é uma moldura quadrada... Como seria uma moldura? É um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui e um pedaço aqui. Então, são 4 pedaços por moldura. Se são 4 pedaços por moldura e a gente tem 23 pedaços, vamos dividir esse 23 por 4. Vai dar. Quantas vezes o 4 cabe no 23? 5. 5 vezes 4, 20. Para 23, sobram 3. Então, eu vou ter 5 molduras completas, mais 3 pedaços que sobram. Se são 5 molduras completas, isso vai estar na alternativa B. Esse programinha foi de MDC, bem elaborado, porque teria que ter esse raciocínio, que é uma moldura, ele deixou bem claro, que são quadradas. Se são quadradas, então é um pedaço de cada lado. Aqui vai um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui e um pedaço aqui, porque todos eles são de tamanhos iguais. Depois que a gente achou, a gente descobriu essa sacada do problema, a gente divide o número total de pedaços pela quantidade de pedaços que é usado em cada moldura, que são 4. A gente sabe que vão dar 5 molduras completas, mais 3 pedaços. E aí vai faltar um pedaço para completar mais uma moldura, e isso está na alternativa B. Beleza? Esse programinha é bem legal e é de MDC. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem para os amigos, se inscrevam no canal, dá um joinha aí para ajudar no canal, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, galera. Tchau!